Eu lembro que quando, voltando a falar sobre essa coisa do errar, quando eu pintava em tela, aconteceu algumas vezes de eu pintar, não gostar, algumas vezes eu consegui recuperar a tela. Como é que eu fazia? Eu tentava, se tinha alto relevo, dava uma lixada na tinta, se não, eu pintava um fundo por cima daquela pintura e depois pintava de novo. A mesma, ou outra arte, mas isso não é ruim? Olha, o que eu vou te dizer é, os grandes pintores também fizeram isso ao longo da história, muitos deles, a maioria deles tem tela onde eles fizeram uma arte inicial, por algum motivo se arrependeram, passaram um fundo por cima daquilo que já estava feito e refizeram. Às vezes nem era o mesmo quadro. Leonardo da Vinci tem obras que, é claro que é feita uma investigação, hoje em dia a gente tem métodos para investigar, e é descoberto que existe uma pintura já naquela tela por baixo daquela que está ali aparente. Então, assim, é natural, gente, arte é arte, arte é isso, e arte é teste, a gente tem que testar, e para testar, quando você vai testar a gente erra, quando a gente vai testar, todo mundo que vai testar erra.